Fala ai pessoal, Maníaco aqui, beleza? Nós estamos aqui com a nossa segunda parte do último episódio da série Minecraft de Férias. Ou perdidos, ou perdidos na lava. Só que não. Bom, e a gente ainda vai atacar o Nexus do time verde. Uhuuu, achei uma caverna. Cara, você tá sem nada de bom ai né? Uhum, tá sem nada de bom. Então você mata, e vem, vamos nos encontrar aqui no nosso Nexus, e vamos ao time verde juntos. Beleza, vamos jogar no mundo. 3, 2, 1, e aaaah! O cara é tão noob que não consegue nem se matar. Quem que não tava conseguindo se matar aquela vez mesmo? Não sei. Que falou até que quem, quando quer morrer não morre, quando não quer acaba morrendo? Olha cara. Ah não, maldito. Me dá isso. Me dá, amigo. O que? Cara, tinha um beck de ferros ali, ai eu, quando eu fui pegar o beck de ferros, o cara procurou. Não. Você não pode pegar isso. Isso é dele. Não. Isso é dele, mas ele tem que lidar. É a lei da vida. É o décimo primeiro mandamento. Eu tô destruindo, eu tô destruindo alguma coisa aqui muito bolada e eu tô conseguindo ter gerente. Ah, é fi isso. Eu tô fazendo aqui uma espadinha. Ih, eu não destruí nada. O que você destruiu, seu maldito? Ih, eu não destruí nada. Tá, tá tudo do jeito que era. Você já tá aqui? Tô. Tá, então... Eu não destruí nada. Eu não destruí nada. Tá cara, legal que eu não destruí nada, agora vem pra cá logo. Já tô. Madeira. Madeira porque? Na plantação de melancia que tem aqui, sabe? Mas se eu for pra pegar madeira? Tá, não. Eu só tô falando pra você onde eu tô. Pega madeira e depois ele. Entendeu? Por que madeira? Porque eu peguei o ferro do cara, eu vou fazer espada pra gente. E eu não me incomodo de pegar o ferro daquele cara, porque aquele cara tava full iron. Então, ele tinha ferro bastante, então... Ele só não queria dar. É. O cara não queria dividir as coisas, tem que dividir. Aprenda a dividir com seus amigos. Pessoal, pessoal, eu quero que coloquei aí. Uai, eu tô falando esse negócio aí de dividir, mas uai, esse ferro é tudo meu, não vem não. Não vem não. Não vem que ferro é meu. Ih, 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 estão batendo no nosso nexus? Não. Nossa, dessa vez duas. Depois do estágio cinco, parece? Duas vezes agora. Quando eles baterem uma vez vai tirar dois de vidro do nosso nexus. Nada. Cara, traz logo a madeira. Mas esse ferro, eles não falam que esse ferro não é nosso. Não interessa, mas é a madeira. Pega você, madeira. Se eu não vou usar esse ferro, então pega você, madeira. Eu tô brincando, né, filho? Vem logo. Tá, cadê você? Eu também. Eu tô perto do nosso nexus. Eu tô perto do nosso nexus. Pronto. Vem aqui. Não. Eu tô indo perto dos nexus. Do Inadri, o do Inadri... Ai, meu. Eu tô muito burro. Doi Nexus, do Inadri... Tô chegando aí... Ah, tô se vendo. Venha, venha, venha. Já tá aqui? Maldito. Daí. Faça como isso que você quiser. Você já tem um colete, né, maldito? Você já não se vira como pode, agora não me parece um pouco de madeira. Cada um... Ah, tá bom. Vou te dar uma pelas amiguinhas. Ei, espalha! Só. Eita! O quê? Parece que tava um atacante... Cara, eu preciso entrar no portal do neve. Pode entrar. Aquilo lá é portal pra suicídio. Vamos lá. Vamos lá. Ao ataque ao time verde. Pessoal, pra esse vídeo não ficar grande que nem o último, eu vou dar um corte. Quando a gente vai chegando lá, eu volto. É que eu tinha pegado isso. Só veio aqui, pessoal. Só fui trollar um pouquinho mais. Ai, 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 ai. Nossa, você correu. Só tem guerreiro lá, cara. Cara, mas não adianta. Não é pra gente ir atrás dos guerreiros. É pra gente ir atrás dos guerreiros. Eu sei. Vamos lá. Vamos ao Nexus Se você ver alguém, me avisa. E se eu ver alguém eu te aviso Aí você vai e morre Mas eu não tô Ah, não é alguém ali Fuiron, fuiron, fuiron Fuiron, fuiron, fuiron Fuiron, fuiron Dá uma flechada nele, maldito Ai! Que isso? Ele também é arqueiro E eu peguei fogo do nada Eu acho que é a flecha dele Ih, caramba Deixa eu ser Certei Ele me dá uma flechada dessa Tô ferrado Não, não é a flecha dele não Vou morrer, só sei isso Acabou a flecha, né? Ai! Tem uma flecha aí de alguém Que pega Que deixa eu morrer Boa sorte Ah, quase que eu mato ele Quase que você mata E quase que você não morre, né? É Pessoal, a gente vai voltar lá E já sabe, né? Eu volto pra vocês verem a gente Correndo de novo Voltei aqui, pessoal E agora a gente vai atacar Os outros tipos Bora, Iron Bora, já tô aqui Atacaram um pouco Atacaram um pouco No nosso nexus? Um pouquinho Um pouquinho Deci ter feito Porque a gente foi pra 43 Atacaram um pouquinho Quantas coisas? Nossa, que bom Não, maldito Ah, eu peguei a flecha Eu acho que o cara Tá querendo encher as pedras É, vamos nessa Olha, eles fizeram Eles fizeram uma ponte Isso aí é direto pro time verde Vamos lá Bom, é justo o time que a gente queria ir mesmo É Tipo, eles são pro time Vida Eles podem chegar com menos Cheguei primeiro Pessoal, gostaria de deixar um lembrete aqui Não se esqueçam de curtir a nossa página Minha e do Iron.com Eu deixarei a minha página na descrição E a do Iron também Porque, talvez, sei lá Sai um vídeo que vocês gostem E vocês não ficam sabendo Porque, de repente, vocês não acessaram o YouTube E vocês podem ter acessado Siga o Twitter também É, eu vou deixar o Twitter do Iron Opa Já estamos aqui, cara Eita Droga Vem logo, cara Arrumar Olha lá a barreira Olha lá a barreira deles Barreirinha de merda Eles não viram a mossa ainda Na verdade, nossa barreira é uma bosta Peraí, cara Olha quanto Estão em muitos Vem, cara Não, me atacaram Socorro, estou pegando fogo Arrum, me assopra Ah, socorro Sai, sai Eu não morri Isso quer dizer que você morreu? Ah, é Ok Eu vou morrer também Porque eu sei que já já vou morrer Primeiro tem que começar a melancia aqui Para mim morrer Tá, cara Foi um feio A gente tentar atacar o time dele Foi mesmo Então 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 Esse vídeo vai terminar por aqui Só que Vamos testar o portal do nether Beleza, nem foco em que vai Vamos nesse Vamos lá Entra Ei, maldito Eu morri Eu falei Por causa do suicídio Tchau Olha, eu tenho carvão Bom, pessoal Acaba aqui uma série No canal Maníaco Play Eu quero agradecer Bastante por Iron Mania Ter participado Dessa série É Eu trouxe aqui Vários minijogos Aqui Para vocês verem Essa foi A série de Minecraft De férias Eu postei essa série Aqui nessas férias Aí Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram da série Eu gosto muito Pediria muito Que vocês Clicassem em gostei E em favorito E Contisse a página No Facebook Tanto a minha Quanto do Iron Seguisse a gente Seguisse o Iron No Twitter Porque eu ainda não tenho No Twitter Mas mais pra frente A gente resolve isso Aí Bom, tem mais séries Aí no canal Tem a série Lendários do PVP Que vocês vão gostar E Tem uma série nova Chegando Que não será de Minecraft Será de outros jogos E você Vai gostar Isso mesmo Série de outros jogos Não será apenas um jogo Será vários jogos Em uma única série Espero que tenham gostado Se gostaram Clique no gostei E é isso aí Galera Um abraço Fui Fui